Estamos em Cabo Frio, Rio de Janeiro, região dos lagos. Vamos rodar aqui na cidade de Cabo Frio, mostrar aqui essa cidade linda, maravilhosa, que é Cabo Frio. Olha como é bonita a cidade. E conhecer com você a cidade, mais essa cidade aqui da região dos lagos. Vamos conhecer no Cabo Frio. Vamos lá. Cabo Frio, que bacana, hein? Cabo Frio é uma cidade muito conhecida de todo o brasileiro, porque aqui é uma cidade que tem praias maravilhosas, é muito grande, tem um grande comércio, muita gente. Cabo Frio, a famosa Cabo Frio, estamos aqui rodando em suas ruas. Vou guardar aqui o sinal. Acho que logo lá frente tem uma praia, parece que é, né? Vamos ver se é, hein? Pode ser que a gente esteja errado, a gente não está conhecendo bem aqui a cidade. E a gente está realmente rodando de forma aleatória, do jeito que a gente gosta, para que a gente conheça as ruas todas aqui da cidade. Agora a gente está indo em direção à área central. E quando a gente vê um movimento maior, a gente entende que ali é o centro. Aí abriu, vamos lá. Rodando nas ruas de Cabo Frio, estado de Rio de Janeiro, região dos lagos, a cidade aqui é enorme. Está vendo aí as modificações, o comércio, que é bastante interessante aqui também. Olha aí o comércio de Cabo Frio. Cabo Frio, aqui é a região de centro, imagino, né? Porque devido ao comércio aqui... E as pessoas que assistem nossos vídeos, já que a gente não faz um vídeo documental, pode escrever no comentário, falando o local onde a gente está gravando e... o bairro ou o nome da rua. Cabo Frio, região dos lagos, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Vai vendo, pessoal, vai vendo. Olha como é que tem comércio aqui. Loja para todo lado. Lojas lindas, não? Olha. Olha. Olha que linda essa igreja. Uma praça aqui também, ó. Uma igreja aqui. Que linda. Exatamente. Linda, linda, linda. Olha essa praça aí também. Nossa, é. Muito bacana. Realmente aqui deve ser o centro, né? Com certeza é. E a gente está rodando aqui com você. Mostrando cidade de Cabo Frio. Região dos lagos do Rio de Janeiro. Olha aí, meus amigos, vamos vendo. Vamos vendo tudo. Vamos vendo tudo. Estamos chegando numa área que parece... Aqui tem vários bancos. É. A área central, né? Cabo Frio. Olha uma casa bem antiga, ó. Charitas. Olha Cabo Frio. Olha Cabo Frio. Que bonito, gente. Olha aí. Olha que avenida linda, olha. Toda florida aqui. Que show de avenida, hein? Bem arborizada também, hein? É.